Calmaques, a religião como ópio do povo, o fundamento da miséria humana e de jardias, de Vasconcelos para Maques, a religião é uma espécie de droga com efeito anestésico. O indivíduo precisa de Deus para suportar a tragédia do liberalismo econômico, hoje neoliberalismo. O homem na miséria, sem Deus, fica desesperado, apavorado, a promessa do paraíso é a esperança da vida real, sem perspectiva econômica. Portanto, é fundamental anestesiar a cognição. Contrariamente, a pessoa se mata, não suporta a dor da miséria. Deste modo, a ideologia divina é a misericórdia da pobreza, uma vida sem futuro. Faz o homem deixar de ser humano. Tem apenas o formato sapiens. Com efeito, de tal modo, quando a sociedade é extremamente pobre, não há possibilidade de transformação social. A pobreza social, a pobreza social, leva necessariamente à ignorância epistêmica. Só há uma esperança para a miséria. Deus, o pobre na miséria, não quer o Jesus Cristo libertador. Todavia busca o Deus opressor. A crença em Deus funciona como ópio. A miséria religiosa é a representação da condição. A religião é a religião é o suspiro da criatura oprimida. A vida real precisa de ilusões. Então, o paraíso oferecido pela fé é a negação da vida real. Deste modo, como a religião justifica a opressão na medida que transfere o presente para o futuro. Na formação enganosa do espírito, oferecendo o paraíso, compensando a vida perdida na pobreza. Desta forma, o homem se ilude com Deus, então o homem desenvolve a crença fundamentada em sua tragédia. O consumo da religião como droga torna-se necessário. Contrariamente, o cidadão não suporta a própria doença proveniente do capitalismo, sendo que o referido nasceu para produzir a pobreza. Portanto, é verdade que em 300 anos de capitalismo, o Estado político só produz o pobre. Portanto, Deus é uma terapia para o pobre, poder suportar a vida na miséria. Essa é a lógica do pentecostalismo. Com efeito, a religião como ópio do povo é fundamental para suportar a desgraça humana A miséria provocada através do liberalismo econômico, a vida é tão ruim para o pobre. Desta forma, ele precisa de Deus, sem o referido, o cidadão comum se mata. A miséria provoca sofrimento. Apenas Deus, na alienação do espírito, salva o homem. Entretanto, o homem salvo pelo ópio, transforma-se em abobado. O pobre, alienado, metafisicamente, acreditando em Deus, passa a odiar os libertadores. A razão do ódio, as forças políticas, progressistas, com efeito, a religião é o espírito de um mundo sem espírito. Portanto, Deus, o fundamento do engano, ocitado é apenas a ilusão de uma mentira política. Portanto, Deus, na sociedade de mercado, justifica a opressão, transformando desgraça em virtude ou pentecostal pobre. Imagina, vou perder este mundo. Entretanto, ganharei a vida eterna. A religião é produto da desgraça humana, reflexo da opressão do espírito sem alma. Com efeito, a religião é a revelação de um mundo sem coração, sendo a referida o fundamento das condições espirituais para os homens suportarem a opressão deste modo, conclui o grande filósofo Colmarques. E de Jardias, de Vasconcelos.